Olá, galerinha! Tudo bom? Nessa aula aqui, nós vamos começar a trabalhar probabilidade. Então, eu vou explicar o início do conceito de probabilidade, bem lá no comecinho mesmo, é uma aula de ensino fundamental. Coloquei de forma simples aqui um conceito básico para a gente trabalhar, que é o que seria calcular a probabilidade. Calcular a probabilidade de um evento é calcular as chances desse evento acontecer. Quando o evento tem muita chance de acontecer ou quando não tem quase nenhuma chance de acontecer. E aí nós temos dois extremos. Quais são eles? Quando você não tem nenhuma chance de acontecer, nós dizemos que o evento tem 0% de chance de acontecer, ou quando é certeza que esse evento acontece. Quando nós temos 100% de chance de acontecer. Só lembrando que a forma de porcentagem, na verdade, é como se trabalhasse com a forma de fracionar. Isso é a mesma coisa que 0 dividido por 100 e certeza é a mesma coisa que 100 dividido por 100. Então, qual que é a chance de acontecer? 0% que gira entre 0 e 100%, 100 dividido por 100 que vai dar entre 1. Então, entre 0 e 1. 0, nenhuma chance de acontecer, 1. Certeza que acontece, tá? Nunca vai ter mais de 100% de chance. Bom, mas como que nós chegamos nesse cálculo? Como que nós chegamos nesses valores? Aí eu deixei aqui, ó. Como calcular? Como se calcula a probabilidade? Probabilidade é calculada sempre numa divisão do número de eventos favoráveis, seria o número de eventos interessantes, o número de eventos que eu quero, dividido pelo total de eventos possíveis, todos os eventos que podem acontecer. Eu deixei um exemplo, vamos lá. Ao jogar um dado comum, um dado de 6 lados, aquele dado comum que você costuma jogar, não vamos passar isso para aqueles dados mais complicados, não. Um dado não viciado, qual é a probabilidade de sair um número menor do que 3? Então, vamos separar aí. Quais são os eventos favoráveis? O que seriam eventos favoráveis? Que me interessa. Então, eventos favoráveis... favoráveis... Eu quero que saia um número menor que 3. Menor que 3 no dado, seria o número 1 e o número 2. Então, um total de 2 eventos. E o número de eventos possíveis? Bom, o número de eventos possíveis... No caso do dado de 6 lados, pode sair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, e o número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Um total de 6 eventos possíveis. Agora, é só calcular isso daqui. Que no caso, vai ficar... A probabilidade, eu vou chamar de P, vai ser igual ao número de eventos favoráveis, que no meu caso, desse exercício é 2, dividido pelo número de elementos possíveis. Então, tem dois valores que podem cair num total de 6. Fazendo essa conta aqui, 2 dividido por 6, vai dar 0,333333333. Eu aconselho sempre a colocar umas 3 casas após a vírgula, e isso eu posso jogar em porcentagem. Andando duas casas para a direita, que vai ficar 33,3%. Ok? Então, é uma questão bem simples. Para calcular a probabilidade, é sempre o número de eventos favoráveis, dividido pelo número de eventos possíveis. Só isso. Valeu, galera!